Você que já esteve ali dentro, né? Você pode falar. O que está faltando para a gente ganhar uma Copa? Eu acredito que eles evoluíram muito, né? O futebol europeu, os outros. Não que a gente tenha parado no tempo e tudo mais, mas eu acho que a gente começou a olhar muito para eles e esquecer um pouco do real nosso, do que a gente realmente é bom, foi bom e da essência do nosso futebol. Tudo também pelos jogadores precoces e ir para fora. Muito legal a parte tática, a parte tag, mas infelizmente não, né? A gente sempre ganhou tendo o diferencial que era o futebol mesmo, o talento e tudo mais. A gente está perdendo um pouco isso. Mas será que as nossas joias estão indo muito cedo para lá? Como torcedor é triste, né? Eu gostaria de ver o Neymar ter ficado um pouco mais, por mais que ele ficou bastante também. A minha geração, o Robinho, já ficou bastante no Santos. O Kaká no São Paulo também ainda ficou, jogou, mas agora estão indo muito jovens. Muito, estou falando, é uma criança ainda ali para fora, né? É, muito, muito jovens. Você vê o tempo que o Vinícius Júnior precisou para chegar no nível que ele está hoje. Foram dois, três anos, entendeu? Foi contestado para caramba. É outro futebol, é adaptação realmente diferente. A gente tem que entender também a parte tática de lá. Você joga em campo mais rápido, campo menor, mentalidade diferente também. Tem a questão da confiança também, que conta muito. Mas que a gente pegou muito deles e deixou de, como vamos dizer assim, de potencializar o que a gente sempre teve de melhor, que era o talento individual. E aí E aí